Tem outro empregado, já não trabalha cá. O Nelsito está a repor-se-toque, que é o trabalho mais concorrido aqui. É o trabalho mais concorrido? E consiste em quê? Em fazer nada, por isso é que toda a gente... Mais alguma coisinha? Não, está à espera da pessoa. Obrigada. Quer dizer, consiste em fazer nada? É o primo da Bia. Olá. 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 Bom, o que é que querias falar connosco? Vai, e pobre amor de Deus, se é para nos chateares ou chateares a Clara, eu aviso-te já que não há... Deixa o Lourenço falar, vá. Posso? Claro. Obrigado. Eu sei que não me portei bem convosco. Não me portaste com o meu menino mimado que lhe roubaram um brinquedo? Eu não sou um brinquedo de ninguém. E agora eu e o Pedro estamos juntos, portanto vamos evitar este tipo de confrontos, por favor. Ah, desculpa. Pois é, é exatamente isso que a minha psicoterapeuta me disse. Bom, desculpa. Isto é alguma brincadeira? Não é brincadeira nenhuma, eu só preciso de esclarecer tudo para conseguir seguir em frente. Deixa lá. Desculpa. Pedro, dá-me uma oportunidade, vá lá. Bora. Está bem. Uma oportunidade como eu te estou a dar a ti também, porque eu perdoe-te. Repete lá, tu perdoas-me, é isso? Perdoe. Obrigado. Obrigado, Lourenço. Perdoe-te teres usado a minha fraqueza, que é o meu vício de jogo, para montares uma cilada. Hã? Eu dou essa sinal, a sério. Ah, tu não sabes. Não sabes, mas não tem problema que eu conte-se. Então, o Pedro não foi ferido por bala coisa nenhuma, porque ele utilizou um colete anti-balas, premeditadamente. Não, não. Isto para se fazer passar por herói e ou vilão. Isto é ridículo. Cala, cala, deixa-me ouvir. Um colete é coisa... Um colete não. Este colete, que foi aqui onde a bala supostamente o feriu, mas o Pedro não ficou ferido coisa nenhuma, porque aquilo era tudo um melodrama. Era tudo para te impressionar. Isto é tão ridículo. Isto é verdade? Claro, isto não é uma questão de... É ou não é? Não é uma questão de ser verdade ou não ser verdade. Há coisas que... Isto é muito... Já devias saber que quando se vai a jogo, nem sempre se ganha. A mil. Clara!